Você já ouviu falar de AWP, Advanced World Packaging? Não? Eu vou lhe explicar. Mas eu de mais nada me permito me apresentar. Eu sou Rodolfo Stoner, engenheiro mecânico, gerente de projetos e criador desse canal aqui no YouTube para falar de temas sobre liderança, gestão, gerenciamento de projetos, gestão da manutenção. Portanto, se você se interessa por esses temas, em algum local dessa tela há um botão vermelho para você clicar e assinar o canal e há um sininho. Clicando no sininho você será sempre informado de novos lançamentos aqui do canal. Ok? Então vamos lá ver o que é o AWP. Na realidade, o AWP nasceu na Alberta, no Canadá, onde você tem exploração de óleo de areias betuminosas. E a COA, Construction Owners Association of Alberta, observava que o tempo na ferramenta, como vocês vão poder ver nesse gráfico aí, era muito baixo, de 37%. E quando eles implementaram o conceito de Work Face Planning, o nome já diz tudo, né? É o planejamento de frente ao trabalho, ou seja, na frente de trabalho. Conseguiram aumentar esse tempo na ferramenta de 37% para 47%. Aos desavisados pode parecer pouco. Há que ter em mente que uma obra de construção e montagem, uma parada de manutenção, não é uma linha de montagem, onde cada operário tem sua tarefa já delimitada e calculada, baseada em métodos e ferramentas e termos, para quem tem uma ocupação próxima de 100%. Em uma obra de construção e montagem, haverá momentos em que o soldador vai estar aguardando montagem de andames, vai estar aguardando o acoplamento de duas peças para que possa fazer a solda. Em outro momento, serão os montadores de andames que estarão ansiosos. Então, é normal uma menor produtividade, o que, obviamente, não impede que busquemos melhorar esta produtividade. Muito bem, os princípios do Work Face Planning, implementados pela SCOA, eram, primeiro, os Field Installation Work Packages, pacote de trabalho de instalação, que eram pequenos planos altamente detalhados. E havia a figura do Work Face Planner, que eram supervisores, porém, que atuavam como planejadores. Por quê? Uma obra de construção e montagem, certamente, envolve uma gama muito grande de conhecimento. Civil, estruturas, mecânica, caldeiraria, solda, refratários, isolamento térmico, movimentação de cargas, limpeza industrial, instrumentação. Bom, o planejador experiente tem uma noção de todas essas áreas. Obviamente, ele terá mais desenvoltura naquela área de onde ele é oriundo. Perfeito? Então, ele consegue fazer um planejamento, porém, muitas vezes, em diversas frentes, é um planejamento macro. E aí, convém que o detalhamento dessas atividades sejam feitos por supervisores de campo, com experiência em planejamento e vivência de campo, para que possam entrar no nível de detalhe correto. Não é o cara que está aqui no Primavera ou no Projo que vai entrar nesse nível de detalhe. Então, são pacotes aí em torno de 50 horas de duração, uma semana, mais ou menos, envolvendo não mais do que 5 mil homens hora, e o detalhamento é feito pelo supervisor. E ele conhece. Um exemplo típico que eu dou, quando atuamos na consultoria da ampliação da refinaria de Talara, no norte do Peru, a obra avançava bem, mas ela tinha um gargalo, que é muito comum, o caminho crítico passa pela montagem das tubulações, soldagem das tubulações, testes hidrostáticos. E aí, o teste hidrostático é uma típica atividade que não é para ser planejada no escritório. Quem está na frente de trabalho é que sabe. Bom, eu vou precisar de tantos frangissérios, tantas raquetes, tantos manômetros, tantos metros de mangueira, uma bomba para enchimento com tal vazão, uma bomba para pressurizar que me leve a tal pressão, o raio de isolamento é por aqui. Não é o cara que está lá no ar-condicionado, no Prônj, no Primavera, que vai saber esse nível de detalhes. Ele tem que saber, o cara que está lá na frente de serviço, ó, esta semana, eu tenho que conseguir realizar 30 testes hidrostáticos. Já é muito, tá? Para uma equipe é muitíssimo. Muito bem. Então, ele tem que fazer este planejamento. Essa ideia da COA foi depois incorporada pelo CII, enquanto a COA era, digamos assim, uma representante apenas dos proprietários, né, dos epecistas, é... O CII é tripartite. Envolve, da U, a academia, envolve os executantes e os clientes. E aí, o CII formaliza muito do conhecimento que tem. Então, o CII criou, a partir desse conceito do Workplace Planning, o AWP, Advanced Work Packaging. E se você acessar o site do CII, você encontrará muita literatura ao preço acessível, principalmente se você convencer a gerência da sua empresa a filiar-se ao CII, diversas literaturas e papers sobre conceitos de planejamento utilizando o conceito de Advanced Work Packaging. Mais uma vez, se você gostou, em algum local dessa tela há um botão vermelho para você clicar e assinar o canal e assim ser sempre informado dos novos lançamentos. Por hoje é só. Obrigado.